Eu não estou inventando nada. Como não? Essa criança tem direitos. Como assim? E eu vou correr atrás dos meus direitos. Muito obrigada. Cuidado de mim. Deus está vendo. Tudo que você fez. Deus está te vendo também, tá? Agora vocês duas. Ai, meu Deus. Vocês duas. São duas. Pronto. O que? Não era isso que vocês estavam escondendo aqui de mim. Você, Maria Palaté, escondeu muito bem. Gaguejou os olhados, fez muita dificuldade. E você, Ju? O que está acontecendo? Ai, mãe. Foi a Maria de Deus, mãe. Eu quero mais explicação. Porque eu não queria mais essa mulher dentro da minha casa. Na verdade, a culpa nem é da Maria. Ah, ela foi lá, seduziu a Maria. Apareceu na faculdade da Maria. Fingiu que estava passando. Fica quieta. Apareceu na faculdade da Maria. Fingiu que estava passando. É mentira? Com certeza. Ah, é, né? Não foi, Maria? Gente, eu só quis ajudar. De verdade, ela passou na minha faculdade. Do nada, mãe. Ela apareceu lá na faculdade. Maria, mas era para você ter levado ela para o hospital, Maria. Gente, eu estava indo embora, ela apareceu lá e ela falou que estava passando mal. Obviamente, eu ia ajudar ela. Aí ela falou, eu reconheci você. É do seu pai. É da sua casa. Você é da família. Aí. Você vai ficar de contínuo? Calma. Está aqui dentro da minha casa. Resolve aí com ela. Resolve aí com ela. Estou aqui tentando resolver, gente. Resolve aí. É isso. Foi a Maria que trouxe a culpa. Ai, eu sei que você vai... Ansorna, você vai ficar aqui. Eu quero saber por que você vai ficar aqui dentro da minha casa. Você não passou, não. Mas apenas começou. Aí o homem começou. Eu levei ela. Ela estava passando mal. Ela estava com o bebê. Ela não estava com o bebê, Maria. É mentira. Isso é mentira. Você está grávida? Eu não podia deixar ela. Você está grávida? Ela pediu, por favor, por favor, me ajuda. Eu estava... Eu pedi uma boa contínua que estava grávida. Ela se inspirou nela. Eu entendi a Maria que só queria ajudar ela. E você, seu velho da lancha? Eu não fiz nada. Eu estou aqui com você. Eu estou aqui. Ó, se isso você... Você que pegou... Por que você causou isso tudo aqui? Eu não causei nada. Causou. Ela não fez nada. Causou também. Foi ela. Velho da lancha. Ela está inventando isso. E eu mais... Você, da nada de quem? Você aí? Ah, legal. Gente, vamos pra lá. Vamos tomar a passada. Você tem certeza. Se é quem está apertado, vamos tomar a passada. Vamos passar. Você tem certeza. Olha a afirmativa dela. Ela está grávida. Com certeza. Isso aí, eu tenho um óbvio. Tudo embora. É mentira dela isso, amor. É um pouco que é mentira. Que acredita, gente. Que acredita, amor. Olha o que ela é bom. Eu vou pegar a casa. A puta vai cair, tá? A puta vai querer. Essa bolsa aí. Essa bolsa aqui não é... Essa bolsa aqui não é... Essa bolsa aqui não é... Me dá a minha bolsa. A bolsa é minha. Não é sua. Esqueça a bolsa. É da minha mãe. É da minha mãe. Inclusive o dinheiro que estava nessa bolsa. O dinheiro do negócio da escola, ela obrigou a Maria a dar pra ela, no caso. Não, gente. O dinheiro. Mãe, Maria é uma garota de ouro. Mãe, calma aí. Espera. 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 Deixa eu explicar o que eu estou falando. Sua Barbie falsa. Mãe, você vai achar que eu estou mentindo. Eu vou não falar. Barbie falsa. Eu vou poder falar. Estrutora de lá. Agora, eu quero saber. Ela está afirmando. Fez uma afirmativa. É mentira isso, mãe. Não acredita nela. É mentira. Mãe, é mentira. Isso é mentira. Ela inventou a Maria. A gente tem que curtir os seus filhos. É o quê? É isso mesmo. Você está louca, garota. Isso é mentira. Eu não tenho como acreditar. Você está louca. Você está louca. Você está louca. Você está louca. Nada, você está louca de falar. Maria, segura aqui, Maria. Não precisa me segurar porque eu sei a mulher que eu sou, tá? Fala. Fala. Ela, a bonitona, apareceu na faculdade da Maria fingindo que estava passando mal por causa da gravidez. Que até agora eu não tenho barriga de nenhuma, mas já está passando mal. Aí foi lá e pediu para falar com a Maria que tinha um exame super caro para ela fazer. Qual que é o nome que você deu do exame? Exame caro, mãe. Agora você esqueceu. Tem exame caro assim, mãe? A sua mãe sabe. Ela fez dois. Tem ou é mentira, mãe? Não é alguma coisa. Tem exame caro? Tem exame muito caro, mãe. E ela foi lá e precisava de dinheiro. Aí a Maria foi porque a Maria quer ir ao lado bom de todo mundo, né? Não, eu só não queria que ela deixasse a saúde do bebê, assim, em risco. Maria, mãe, mãe. Gente, eu pensei muito, acreditando nesse mundo. Aí ela foi lá e realmente porque era uma casa de risco. Ela falou que o dinheiro não seria suficiente, que ela ia precisar de uma bolsa para empréstimo, né? Que você falou para ela, empréstimo. Aí ela falou assim, se o dinheiro for suficiente, eu devolvo a bolsa. Eu não sabia que isso era essa, Maria. É porque ela disse que o dinheiro não estava suficiente. Aí ela falou de um empréstimo. Aí você acreditou. Se não for suficiente, ela ia pegar a bolsa como empréstimo, entendeu? Aí você acreditou que ela ia pegar a bolsa como empréstimo? É, ia devolver. Ia devolver? Então, por que ela não levava? Não, mas ela levava se der o dinheiro. Ela ia devolver, entendeu? Ai, Maria, tu é muito ingênua. Alguém precisava me apoiar, ficar do lado dessa criança, né? Gente, é uma gravidez de risco, gente. Eu só queria ajudar nos exames. Tá bem, Maria. Tá bom. Tá. Olha, você sabe. Agora deixa eu falar. Não vou se chamar. Maria, espera, Maria. Pai, você sabe que eu estava pedindo para o meu pai? Pai, gente, eu ia ficar sem pai. Vou te falar uma coisa, lindona, Barbie. Vamos lá, Barbie. Calma. Eu vou te falar uma coisa. Você sabe, se você estiver forjando isso aí, se for uma mentira, que é uma mentira, eu vou te colocar na justiça e você pode ir presa. Isso é crime. Isso é crime. Isso é crime. Sabe o que ela estava pedindo para o meu pai? Sabe o que ela estava pedindo para o meu pai? Ah, o que ela estava pedindo para o meu pai? O apartamento e um carro. Mas, gente, eu não tenho culpa. Você não tem culpa nisso. Será que você não tem culpa? Eu não tenho. Eu estou com a mão limpa. Você acredita em mim, Maria? Eu acredito, Paulo. Você acredita no Rony? Você acredita, Maria? Eu não sei. Eu não sei. Eu não acredito nela. Amor, você tem que acreditar em mim. Você já beijou meu marido? Você beijou meu marido na boca? Ana, eu não tenho medo com ela. Olha, eu só queria xar ela. Você não pode acreditar nela. Como é que faz o quê? Como que se faz um filho? Ana, você não pode acreditar nela. Você não pode, tem que acreditar em mim. Está vendo, Maria? Você está vendo, Maria? Está acontecendo a mesma história se repetindo. Maria, está vendo? Você está vendo? A Maria estava fingindo de boazinha. Mas ela estava passando mal mesmo. Agora ela já está vendo. Agora você está vendo. A Maria querendo ajudar. Querendo fazer uma coisa certa. Desculpa. Deixa, Loura. Dá a chave. O quê? É o quê? Ela está viajando. Você está viajando, garota. Olha, Maria. Me dá a chave. Maria, você quer fazer uma coisa certa. De uma forma errada. Está vendo a confusão? Gente, desculpa. Ela não era para estar aqui dentro de casa. Mas olha, imagina se ela perde o bebê. É tudo culpa de vida da gente. Porque a gente não ajudou. Maria, não é meu, Maria. Não tem nada. Eu nunca fui nada, Maria. Me dá a chave do meu carro, por favor. Ela vai levar. Me dá a chave do meu carro. Gente, o carro não tem como. Me dá a chave do meu carro. O carro é dela. Me dá a chave do meu carro. O carro é dela. O carro é dela. Calma, calma. O Rai, me ajuda aí, Lohan. O Rai, segura tua mãe. O Rai, segura tua mãe aí. Obrigada. Pronto. Pronto. Desmaia. Cai. Eu acho. Calma, calma. Falso, eu vou pegar para você. Calma, só me... Vai lá, Maria. Espera lá. Gente, que situação, gente. Eu não criei essa situação, amor. Eu não criei essa situação. Eu não criei essa situação. Ela está inventando isso tudo. Eu não estou inventando nada. Como não? Essa criança tem direitos. Como assim? E eu vou correr atrás dos meus direitos. O que você tem? De fitir essa casa no meio. Meu Deus. Essa criança vai ter. Eu acho mais fácil. Eu acho que você trabalhar e fazer a vida. E lei a casinha. Peguei aqui. Do que vir para tentar ficar com o homem casado. Ela não tem. Pega sua mão. Ela não tem direito nenhum. É melhor que você ir embora. Não, pera aí. Ela acha que vai embora assim também. Não, vai embora. Acabou. Ela cansou e vai embora. O Rai, deixa ela ir embora, Lohan. O Rai, deixa ela ir embora. Maria. Você. Muito obrigada por cuidar de mim. Deus está vendo tudo o que você... Deus está te vendo também, tá? Agora vocês duas. Oh, meu Deus. Vocês duas. São duas. Caramba. O que? Não, vai. Não, vai, mãe. Meu Deus. Eu posso dar uma taxinha. Tiago, deixa ela. Eu vou atrás dos meus direitos. Que direito. Você está ficando maluca? Gente, por favor, calma. Sério, essa... Gente, deixa ela. Deixa ela ir embora. Só isso. Por honestidade. Não, não. Não, não. Olha, a próxima vez que essa mulher está aqui dentro da minha casa... Ela não vai ter próxima, né, Maria? Né, Maria? Não, eu vou chamar. Gente, eu não vou fazer isso. Maria, você e vocês. Você nunca mais lhe é bonitinho. Você é ingênua. Maria, você não pode acreditar em tudo o que as pessoas falam, Maria. Olha só. O que vocês fariam se vocês virem... Eu sei, eu entendo. É, mas a Maria é ingênua. Eu entendo, Maria. Mas você viu. Você viu. Então fica de alerta. Fica de alerta mesmo. Você é um velho da lancha. Eu não fiz nada de errado. Você é um velho da lancha. Você acredita em mim. Você é um velho da lancha. Eu não fiz nada de errado. Lancha, velho da lancha. Você acredita em mim. Ai, vai, não sei de nada. Ela é embora da minha casa. Uma mulherzinha de rua entra na minha casa. Gente, vamos resolver isso. Me xinga. Me xinga. Dá o dedo no meio. E você não faz nada contra isso. Tá, mãe. Vai adiantar gritar, mãe? Vai adiantar gritar? Eu acho que a gente precisa ter um problema. Eu não sei se você é bom ver. Se você vai ser pai, você tem que resolver com ela. Não é resolver com o meu irmão. Eu não vou ser pai. Gente, é mentira isso. Pai, sobe lá e fala com a tia. Eu não sei se ele vai morar com essa filha. Seu pai, eu vou jogar seu pai no meio da rua. Eu vou arrumar um novinho pra você doer a tua alma. Pra doer a sua alma. Tá, gente. Vai resolver isso lá. Tá, ninguém é obrigado a ouvir isso, não, gente. Isso é problema de vocês. Vocês que se resolvam. Gente, não é pra trazer ninguém pra cá. Gente, vai dar certo. Eles vão se resolver. Meu pai vai explicar. Vai dar tudo certo. Mas ele não era... Não, tá tudo bem, gente. Vamos ficar aqui embaixo pra não atrapalhar lá. E vamos torcer pra que eles se entendam. Tá tudo bem, Marília. Eu sei. Tá tudo bem. Só vamos torcer pra eles se entenderem. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.